O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. E hoje termina o curso de inverno organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR. O curso aconteceu entre os dias 8 e 12 de julho e foi destinado a estudantes dos anos finais da graduação ou recém-formados na área de Ciências Biológicas aqui da Universidade e de outras instituições de ensino superior. O primeiro curso de inverno do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFPR foi desenvolvido entre os dias 8 e 12 de julho. O curso abordou temas como os índices utilizados para estudar comunidades e como interpretá-los a fim de comparação, impactos e práticas mais efetivas em relação às mudanças no clima e na biodiversidade e como integrar ferramentas para entender modelos e até mesmo o DNA. O curso de inverno tem como objetivo ampliar o conhecimento em ecologia e conservação para a sociedade de forma geral. Então, ferramentar professores de ensino fundamental e aqueles alunos de graduação que estão terminando o curso para fundamentar melhor e aprofundar o conhecimento em ecologia e conservação. E também tem como objetivo aumentar a integração da pós-graduação em ecologia e conservação, unidade promotora do curso, com tanto a graduação, com a sociedade geral. E a gente tem palestras dos alunos de mestrado e doutorado, falando sobre as principais linhas de pesquisa do programa, que é a ecologia de populações, ecologia de comunidades, conservação e ecotoxicologia. A data escolhida para desenvolver o curso aproveita o período de férias da graduação e das escolas da rede de ensino fundamental e médio. A programação foi dividida em cinco áreas temáticas, uma para cada dia do evento. Na segunda-feira, os palestrantes convidados abordaram ecologia de comunidades. Na terça, conservação. Na quarta, ecotoxicologia. E na quinta, ecologia de populações. O professor Pedrosa realizou a palestra sobre o tema contaminantes emergentes em sistemas hídricos. Quando a gente fala de contaminantes orgânicos, dos contaminantes emergentes, no caso de pesticida, onde o Brasil é o maior utilizador de pesticidas no mundo e onde a gente deve, então, estar sendo o país com maior contaminação da água e sendo o país onde há mais quantidade de água doce, a gente tem que criar uma conscientização da nossa comunidade quanto ao uso e quanto aos efeitos danosos que isso pode ter à nossa saúde e, principalmente, quanto aos prejuízos futuros economicamente e para a saúde da nossa população. Isso veio bem de encontro para mim, para os problemas que a gente está enfrentando lá na escola, por ser uma área de proteção ambiental, porque nós estamos em cima do aquifero cast. E lá a gente trabalha com filhos de agricultores, a agricultura é o carro-chefe daquela região. Então, a eliminação de organos fosforados na água, no solo, né? E, na verdade, assim, eu vim aqui buscar uma solução, né? Para que eu pudesse implantar lá na escola, pudesse diminuir isso, porque cada ano que passa, os nossos alunos, eles têm um maior déficit de desenvolvimento cognitivo. Estão chegando, assim, a atingir limites. Depois de uma semana de imersão em ecologia e conservação, no último dia do evento, os participantes tiveram a oportunidade de apresentar projetos de pesquisa desenvolvidos durante o curso. Então, além de todo o conteúdo que eles estão passando para a gente, a gente ainda está aprendendo exatamente como elaborar um bom projeto, sabe? E falando em comunidade externa e alunos de outras universidades do Estado, a UFPR apresentou uma proposta para implementar disciplinas transversais a partir do próximo semestre. Essa modalidade já é oferecida nos cursos de mestrado e doutorado da instituição e é destinada a todas as universidades federais e estaduais do Paraná. A partir de uma experiência bem-sucedida, já desenvolvida pela UFPR, agora, na fase de implementação do projeto, serão ofertadas 400 vagas na disciplina de escrita acadêmica e inglês. A primeira etapa deve servir como teste para que sejam feitos ajustes e melhorias técnicas. A previsão de início das aulas é para o dia 28 de agosto. Para mais informações, é só acessar o site prppg.ufpr.br. Estamos a menos de uma semana do Festival de Inverno de Antonina. Confira agora algumas atrações culturais e espetáculos que acontecem no litoral do Paraná entre os dias 18 e 21 de julho. Esta edição do Festival de Inverno da UFPR traz uma série de apresentações culturais e espetáculos, todos eles com entrada franca. Vale a pena ficar atento e tomar nota das atrações que prometem agitar Antonina já a partir da próxima quinta-feira. Na sexta-feira, dia 19, às 9 horas da noite, a solenidade da abertura oficial do festival será no palco SESI, que será montado no encontro das ruas Doutor Rebouças e Carlos Gomes da Costa. Em seguida, a banda curitibana Central Sistema de Som assume o palco, com o trabalho do seu terceiro álbum Estamos em Groove, que traz inquietações sobre o momento sociopolítico do Brasil. A programação começa na quinta-feira, dia 18, mais cedo, às 5 horas da tarde, na Ademadã, com a exibição do documentário produzido pela UFPR TV, Labirintos, a música contemporânea de Harry Kroll, que faz um mergulho na vida do compositor e diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR. Um pouquinho depois, a Igreja São Benedito recebe os grupos artísticos do Departamento de Artes da Universidade. O The Artes canta, às 6h30 da tarde, trazendo o canto coral para perto do público. Logo em seguida, às 7h30 da noite, o grupo de choro do The Artes apresenta um repertório variado, buscando entender as obras dos grandes compositores brasileiros. À noite, no palco SESI, às 9h30, é a vez da banda Astronauta Kamikaze, formada por alunos de comunicação social da UFPR, botar todo mundo para dançar, com muito samba e rock, balhão e swing. Mais tarde, às 10h30, a Ademadã recebe a cantora curitibana e pesquisadora dos cantos e rituais afro-brasileiros Jai Ferreira, apresentando cânticos populares que enfatizam as orixás femininas conhecidas por Yabás. Na sexta-feira, às 6h30, os amigos da música de Antonina voltam ao festival, fazendo serestas nas casas com fachadas que fazem referência a nome de músicas da MPB. Às 7h30 da noite, a Tessera, companhia de dança da UFPR, apresenta na Ademadã Fragmentos, uma reunião de pequenos trechos das principais obras do seu repertório. Ainda na Ademadã, só que mais tarde, às 10h30, o show Salve Helen faz uma homenagem ao carnavalesco de Antonina Helen Salubert, sobre a responsabilidade do grupo formado por Ricardo Salmazo, Jonas Lopes, Luiz Ivank e Luiz Rolim. Dia 20, sábado, o balé de Antonina, uma verdadeira tradição do festival de inverno, se apresenta na Ademadã, ao meio-dia. No mesmo local, ainda na parte da tarde, às 5h, Dugumid apresenta o seu novo show, utilizando mão da tecnologia de Loop Station, que permite a gravação de trechos musicais em repetição. A apresentação busca expandir o acesso às tecnologias e criações para diferentes públicos e espaços. O Madrigal, da UFPR, apresenta Beethoven na Igreja São Benedito, às 6h30 da tarde, numa vivência intensa do belo e dos valores que dignificam a vida e o eterno. O grupo Rosa Armorial assume a Ademadã às 7h30, homenageando o compositor Guerra Peixe, através da leitura moderna e abrangente do grupo. No show, haverá a interpretação de alguns clássicos do próprio repertório. Já às 9h30 da noite, o palco Sesi vai no embalo da Filarmônica Orquestra Show. A combinação envolvente de instrumentos de sopro, eletrônicos, percussão e voz, dá forma a um repertório versátil despido de preconceitos, com muita descontração e alegria na apresentação. O sábado não poderia terminar melhor com o baile de fandango, que começa às 10h30 da noite na Ademadã, sem hora para acabar. Músicos de diversas localidades do Paraná e de São Paulo unidos pelo prazer de executar o gênero da música tradicional caissara, cuja beleza é notória e singular. E para fechar o festival, o grupo de MPB da universidade mostra o espetáculo A Cara do Brasil, a partir das 3h30 da tarde na Ademadã. Às 4h15, o bananeira Brass Band fecha com chave de ouro o festival de inverno, difundindo a potência dos instrumentos de sopro como símbolo de resistência da música instrumental brasileira. Enquanto o festival de inverno não chega, você pode acompanhar a nossa agenda cultural, que tem algumas dicas do que fazer em Curitiba nesse final de semana. O 58º Festival Folclórico de Etnias do Paraná está chegando ao fim. Nesta sexta, o festival se encerra com apresentações de canto e dança do grupo polonês Junaki. O Junaki, que participa do Festival Folclórico desde sua primeira edição, preserva e difunde as tradições polonesas em palcos nacionais e internacionais. O evento acontece no Teatro Guaíra e os ingressos custam R$ 25,50. No sábado e no domingo, o Memorial de Curitiba vai receber o Encontro das Nações. O evento traz artesanatos, culinária e apresentações culturais de povos do mundo todo. Nos dois dias, a exposição ficará no Memorial das 9h da manhã até as 18h. E no domingo, uma ótima programação para curtir com as crianças é o Teatro de Bonecos, o espetáculo Traquinagens. Um palhaço e um ratinho exploram situações naturais do universo de uma criança, como a curiosidade, seus medos e suas fantasias. A apresentação acontece no Teatro do Piá e o ingresso é gratuito. E agora vamos ver como fica o tempo para aproveitar a agenda cultural. Música Nesse final de semana, a umidade do ar diminui e a massa de ar seco traz tempo estável para todo o Paraná. Hoje, a temperatura fica entre 13 e 26 graus em Pontal do Paraná, no litoral. Amanhã, as máximas chegam aos 29 graus em Palotina e Toledo. E no domingo, a temperatura fica entre 11 e 24 graus em Curitiba. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo Youtube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios, que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Música 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 Música